Olá Arthur, parabéns e bem-vindos ao Liverpool. Como se sente de estar aqui? Obrigado, estou muito, muito feliz por estar aqui, vestindo essa camiseta com esse escudo grandíssimo, que representa tanta história no futebol mundial, então é um sonho. Você tem sido parte de um clube gigantesco antes, esse é outro clube gigantesco para você agora, mas o que te emociona mais sobre esse movimento? Ele tem uma história linda no futebol, eu já joguei contra o Liverpool, e sei a sensação de estar no estádio com a torcida incentivando, daí eu estava do lado contrário, agora do lado certo, então estou bastante entusiasmado. Enfim, é uma grande equipe, com um grande treinador, com grandes jogadores, então, como eu falei antes, é um sonho estar aqui. Em termos desse processo, é sempre difícil chegar em um novo clube, em um novo país, mas você tem tantos amigos nessa equipe, nessa equipe, que, provavelmente, vão ajudar esse processo a ser um pouco mais fácil. Com certeza, a adaptação é um pouco difícil, claro, que você tem que adaptar qualquer coisa na sua vida, não é fácil, nunca é fácil, mas eu tenho a grande sorte de ter vários jogadores no clube que já jogaram comigo na seleção, que eu conheço muito bem, Alisson, Fabinho, Firmino, enfim, são grandes amigos, grandes jogadores, que eu tenho certeza que vão me ajudar muito nessa fase de adaptação aqui. Final, você tem uma mensagem para os fãs para terminar com? Agradecer pelo carinho, por todas as mensagens que eu já vim recebendo. Tenho certeza que não vai faltar motivação, vontade de vestir e honrar essa camisa tão grande e especial, e estou ansioso para começar logo. E aí